Olá! Shalom, crianças! Sejam muito bem-vindos ao Espaço Anucin Kids. Meu nome é Dara. Meu nome é Zinra. A paraxá de hoje é Ahreimot Kedoshin. Novamente, uma paraxá dupla. Na paraxá Ahreimot, começamos aprendendo sobre o serviço especial de Yom Kippur, realizado no Mishkan, na Casa de Deus, pelo Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Deus instrui os Kohanim para tomarem muito cuidado ao entrar no Mishkan. E em Yom Kippur, o Kohen Gadol entra na parte mais sagrada do Mishkan. Ahreimot Kedoshin só podia entrar no Santuário Sagrado quando havia uma nuvem sobre a cobertura da arca. Ahreimot Kedoshin era o sumo sacerdote. E antes do serviço de Yom Kippur, ele fazia corbanote, sacrifícios. Trazia incenso e se purificava no Mikvi. Ele usava roupas especiais e era responsável por fazer expiação dos pecados de todo o Bnei Israel. Em Yom Kippur, o povo jejuava. Não podiam comer e nem trabalhar, pois era o dia especial do perdão. A Torá, então, ensina a proibição da oferenda de corbanotes, sacrifícios, fora das instalações do Mishkan. E no futuro tabernáculo, no futuro templo. E como conclusão dessa primeira porção, nos é assegurado que o povo judeu merecerá a entrada na terra de Israel. Na Parashah Kedoshin, Hashem continua ensinando muitas mitzvot. Para que possamos alcançar a santidade. Temos muitos mandamentos positivos e negativos. Lembram? Coisas que devemos fazer e coisas que nós não devemos fazer. Mandamentos estes que realizamos ou não com Deus e com o nosso próximo. Três mandamentos são mencionados com importância. Respeitar os pais, guardar o Shabat e não fazer ídolos. Outro ponto importante. Fazer Tzedakah. Existem muitas maneiras de se fazer Tzedakah. Exemplo. Quando você está colhendo a colheita ou colhendo as uvas da sua vinha, você não deve concluir o trabalho. Deve deixar a skin inacabada como presente para os pobres. Lembrando sempre, criançada, que a melhor Tzedakah é anônima. Quando ninguém sabe. Para não envergonhar a pessoa que está sendo ajudada. Mas algumas mitzvot são dadas. Você deve manter o pagamento de seus trabalhadores em dia. Você deve amar seus vizinhos. Como a si mesmo. Você deve se levantar na presença de um sábio ou idoso para honrá-lo. Nesta paraxá, também são mencionados instrumentos de medições que devem estar corretos. Como balanças, pesos, medidas secas e medidas líquidas. E em relação ao sangue, é relembrado que quem come será afastado do povo. E se o sangue de um animal escorrer no chão, deverá ser coberto com terra. E essa porção conclui com o mandamento, mais uma vez, para que sejamos um povo santo e distinto das outras nações do mundo. Seguindo as ordenanças de Deus. A Shem separou os judeus de outras nações. E espera que sejamos santos como ele é. E assim, herdaremos a terra sagrada. E assim termina a paraxá de hoje. Para continuar nos acompanhando, inscreva-se no nosso canal. E ative as notificações. Aproveite também para nos seguir nas redes sociais. Xalão! 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 Legenda por Sônia Ruberti